Aviso o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa e eu vou ficar por aqui Aviso o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa e eu vou ficar por aqui Quantas meninas bonitas eu vejo aqui do meu lado